Gostei. Ah, é primavera! Olha lá! Gostei! 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 Ah, não há nada! Gostei! 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 Onde você tá indo? Pare, pare! Nossa, acho que agora um esgonha furos. Ai, mamãe, querida! Eu tô com tanto medo! Aaaaah! Eu acho que não gostei. E aí A gente vai chorar, tem que fazer um vento, tem que fazer um vento, tem que fazer um vento, tem que fazer um vento. A gente vai chorar, tem que fazer um vento, tem que fazer um vento.